Meu amor O que você fala não tem cor de sonho Me deixa confusa e eu sei que é sem querer Mas não se diz nada apenas por dizer Meu amor Teu sorriso me deixa assustada Tenha cuidado com a minha solidão Posso até te matar com um beijo na boca Meu amor Não, não pense que eu sou remédio pra sua dor Que eu também passo noites sem dormir Eu também estou sempre querendo fugir Ah, 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 ah Ah, 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 ah Meu amor O que você fala não tem cor de sonho Me deixa confusa E eu sei que é sem querer Mas não se diz nada apenas por dizer Meu amor Meu amor Seu sorriso me deixa assustada Não, não, não Tenha cuidado com a minha solidão Posso até te matar com um beijo na boca Oh, 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 oh Oh, 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 oh Meu amor Não, não, não pense que eu sou remédio pra sua dor Que eu também passo noites, noites sem dormir Eu também estou sempre querendo fugir Eu também estou sempre querendo fugir Eu também estou sempre quente Eu também estou sempre querendo fugir